Oi pessoal, vim apresentar para vocês mais um produto da Jundi Artes. É uma ovelhinha ou um carneirinho, como vocês preferirem, né? Ela é confeccionada em filtro com enchimento acrílico, o rostinho é bordado, os olhinhos são de miçangas e tem o guiso. Ela mede aproximadamente 15 centímetros de altura e 12 de largura. Esse molde não foi criado pela Jundi Artes, ele foi retirado do Google, certo? Quem tiver interesse de fazer, é fácil de encontrar esse molde no Google. Mas quem não tem tempo e não tem habilidade e quiser comprar a ovelhinha ou mais ovelhinhas, pode encontrá-la na nossa loja virtual, ok? Muito obrigada e até mais!